Hello, eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar aqui de jogos interessantes, muito bonitos, que estão prestes a sair. Pelo menos é o que tudo indica. Jogos que ficaram tanto esquecidinhos ali, porque já anunciaram até um certo período de tempo já, outros aí não são muito conhecidos, e hoje você vai conhecer alguns deles, e que eles são bem interessantes do meu ponto de vista. Então, vamos falar desses jogos belíssimos aí, que podem sair esse ano, ou até já em 2023, que passa tão rápido, daqui a pouco tá chegando aí. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês aí pra participar do nosso grupo de promoções, inclusive pra conseguir prestar uns 5 empresas oficial, jogos com promoções, celulares, etc. Então, acessem o primeiro link, puxem o banquinho, e vamos falar dos joguinhos. Então, Pokémon, ele tem uma temática muito fofinha, os bichinhos cuti-cuti, lá que você coloca pra fazer uma rinhazinha. Só que imagina agora, se no Pokémon o treinador tivesse uma armítia bolada lá, e o próprio Pikachu carregasse um arsenalzinho de armas, e olha que maneiro que ia ser Pokémon. Bom, então, pensaram nisso, e estão criando um jogo chamado Pow World, que é um jogo meio como se fosse uma sátira a Pokémon, uma espécie de paródia aos jogos de Pokémon. Algo muito mais, entre aspas, talvez pesado aqui. Aqui nós temos um jogo de mundo aberto, onde nós cuidamos, entre muitas aspas, dos nossos bichinhos, que são conhecidos como Paws, que são companheiros, né, em inglês. E esses bichinhos, entretanto, né, você pode fazer tudo ali com os Pokémon. Você pode capturar, você pode usá-los, mas é um negócio muito mais dark, sabe? Porque você pode, por exemplo, pegar e colocar esses bichinhos pra trabalhar forçado. Tem bichinho que trabalha em fábrica de Armitrius, que você usa nesse jogo, no combate. Você usa essa metralhadora Zona ali, feliz, junto com o seu bichinho. Olha que coisa sensacional que os caras inventaram pra esse jogo, mano. Mas é que qualquer tipo de coisa meio estranha é permitido. Você consegue ver esses Paws aí sendo feitos de experimentos, colocados pra trabalhar forçado e um monte de coisa. É um negócio bem bizonho que Pokémon mostra de uma forma mais bonitinha e coloridinha. E aqui mostraram, talvez, como seria a vida real se Pokémons existissem no nosso mundo. É, não seria aquela coisa bonitinha que a gente vê no Pokémon, né? É bem certo isso. E o jogo é de veras interessante. Os gráficos são bonitos. É aquele gráfico com céu shading, mais ali com aqueles pastos vertejantes. Que muitos falam que é muito parecido com Breath of the Wild e Bargain Shimpact aí. E também nós temos os bichinhos, né? Os Paws que usam pra se locomover também. A gente pode voar pelos cenários. É uma coisa bem bonita. É um jogo que está bem bonito. Está previsto aí para lançar já esse ano. Tomara que não seja adiado. Porque ele pode ser um jogo de veras interessante aí. E o mais legal desse jogo ainda é que ele é tão inspirado em Pokémon que nem legendas em português do Brasil vamos ter no lançamento. Pra você ver como a inspiração foi 100% aqui. Nós temos um jogo que, ao mesmo tempo que eu quero muito ver como ele vai ser, eu tenho um pouco de medo. Que é o Skullin Bones. Eu particularmente amo histórias e coisas de pirata. E pra mim a melhor adaptação de jogos de pirata até hoje é o Assassin's Creed Black Flag. E eu achei que o Skullin Bones tem uma pegada Assassin's Creed Black Flag ali. Até no combate que depois veio para o Assassin's Creed também de navios e tal. E isso me chamou muito a atenção. Só que o Skullin Bones foi mostrado lá na E3 de 2017. Parece que ele estava em desenvolvimento desde 2013. E o jogo ficou lá esquecidão. Ele teve alguns probleminhas que ele precisou ser resetado no seu desenvolvimento. O que dá um certo medo. Mas aí recentemente tivemos algumas notícias que sim, já está planejado para lançar em breve. Eles não querem rolar tanto. O que indica que o jogo pode sair ainda em 2022, lá pro final do ano. Sendo um tanto otimista. Aqui, além dos combates que a gente tem ali em mundo aberto, usando os navios. Você tem toda uma customização de coisas que você pode colocar nos seus navios. Como proteção ou ferramentas de ataque que vai te ajudar nesse combate. Ainda assim, o jogo tem elementos de sobrevivência. Então você vai ter que explorar, coletar recursos. Seja para melhorar seu navio, seja para fazer outro tipo de coisa. Então estou bem animado. Muito mais pela temática desse jogo. Ele parece que está bem interessante. E estava bem esquecido. E agora ele começou a aparecer em algumas matérias. Alguns desenvolvedores falando um pouco mais sobre ele. Tomara. Tomara que ele saia logo. Quero jogar. E aqui nós temos o belíssimo jogo. Que chamou a atenção de muitos. Que é o Black Myth Wukong. Esse jogo, ele teve algumas gameplays mostradas. E agora ele voltou a ficar um pouquinho esquecidinho de novo. É um jogo que estava sendo desenvolvido. Se eu não me engano, acho que por um cara apenas. E não é o único jogo sendo feito por um chinês. Que é lindo e maravilhoso visualmente. Que esses caras fazem uma magia que eu não entendo. Para desenvolver jogos sozinhos. O Black Myth Wukong chamou a atenção. Pelo seu estilo de gameplay. Seja os gráficos muito bonitos. Seja toda fantasia, cenário, personagem, movimentação. Algo que ficou muito marcado. E esse jogo fez um boom na época que ele foi mostrado. Todo mundo pirou nele. E falou, meu Deus, que jogo bonito. Pois é. O jogo pode estar aí perto de ser lançado. Mas mais precisamente para 2023. Devido aí o rumo ao desenvolvimento. Que a princípio ele está tomando. Parece que o desenvolvimento dele está indo bem. O que remete aí que nós teremos talvez em breve um lançamento. Esse jogo a gente passa pelo mito da jornada do O.E. A gente cuida do Rei Macaco. A gente joga com ele. Usa o seu bastão. A forma dele de se transformar em outros inimigos. E usar uma série de mecânicas no combate contra diversos inimigos aí. Da cultura chinesa. É um jogo muito bonito. E é um dos que mais está sendo aguardado por mim aqui. Eu estou doido para ver esse jogo. Outro jogo que pode vir aí talvez lá para 2023 já. É o Lost or Aside. É um outro jogo estilo Skull Bones. Que foi mostrado muito tempo atrás. E aí ele estava previsto para 2020. E depois eles foradearam. E agora ele voltou a aparecer. Falou que o desenvolvimento está andando. O jogo está indo. O jogo também como foi o Black Myth e o Kong. Ele foi desenvolvido inicialmente por uma única pessoa. E um chinês novamente. Falando que os caras fazem um bagulho muito incrível assim sozinho. E esse jogo chamou muita atenção pelas belezas gráficas. Pelo combate que parecia ser muito bem fluido. Muito bem feito. A própria Sony apadrinhou o jogo. E os desenvolvedores falaram agora. Que estão focando para lançar o jogo para a nova geração. Isso pelo fato que eles ficaram maravilhados com gráficos de Demon's Souls no Playstation 5. Que são lindos. E eles falaram que queriam fazer algo nesta pegada de beleza. E de loadings por exemplo. Que é bem rapidinho os loadings de Demon's Souls. Então eles queriam aí focar a nova geração para fazer um produto muito bonito. O Lost or Aside para quem não conhece. É um jogo que tem gráficos ali orientais. Que lembra bastante os gráficos de Final Fantasy XV. E possui um combate bem frenético de hack and slash. O que muitos falam aí que é uma mistura de Final Fantasy com meio que um Devil May Cry. E o combate dele é bem interessante. É frenético. É épico né. A movimentação às vezes em algumas partes do cenário é épica. A movimentação nas batalhas são épicas. Você vê que tem umas habilidades muito legais. E dá um feeling muito assim. Cool pra caramba sabe. Parece ser muito divertido. Então é um jogo que muita gente está esperando até os dias de hoje. Eu espero que realmente vá para 2023 no máximo. Ele já esteja aí entre nós. E por último nós temos o incrível e belíssimo. Um dos mais aguardados e esquecidos assim. De questão de novidades. É o Hollow Knight Silk Song. Eu acho que esse sem dúvidas é o maior indie esperado pelos jogadores. Hollow Knight começou ali não tão famoso. Estourou fazendo sucesso pela incrível qualidade que esse jogo tinha. Seja de história, personagens, ambientação, exploração, combate. Ele é basicamente perfeito eu acho. Eu acho que é muito difícil deixar um defeito em Hollow Knight sabe. E óbvio que os fãs ficaram muito apreensivos pelo Silk Song. Que foi anunciado e desde então quase não tem informações mais. Aqui é um jogo da mesma pegada de Metroidvania do Hollow Knight. Porém a gente vai jogar com a personagem que também apareceu no Hollow Knight. Que é a Honeth. Mas vamos jogar com ela num local totalmente novo. Não é mais Hollow Knight. É um local totalmente novo em relação ao primeiro jogo. Ou seja, é um mapa totalmente recriado. E o mapa de Hollow Knight já era muito grande. Esse aqui eu acredito que vá ser maior ainda. Então é um mapa novo totalmente gigante. Explorável no estilo Metroidvania. Aqui jogando com a Honeth. Mesmo os gráficos assim né. Mesmo estilo artístico muito bonito de sempre. Fez os fãs ficarem muito ansiosos por esse jogo. E os desenvolvedores falaram que em breve teremos novidades sobre ele. O que eu arrisco que teremos já a data de lançamento. Não acho que talvez esse ano. Mas em 2023 eu acredito que esse jogo não vá passar. E eles falaram que estão trabalhando direto no jogo. Para tornar o jogo algo incrível. O que me deixa bem animado. Não existem ali até agora. Nada que remeta que o jogo teve problemas de desenvolvimento. Nada do tipo. O que alivia nossa alma aí de quem está esperando. O Silk Song. Sem dúvida quando lançar vai ser um dos títulos mais bombásticos. Que provavelmente vai superar muito o hype de muito AAA aí. Porque é um jogo com uma qualidade absurda. E um carinho absurdo muito bem feito sabe. Inclusive joguem um primeiro. Se você está vendo esse vídeo e nunca jogou. Recomendadíssimo. Enfim meus queridos eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.